Olá meus unicórnios, o que foi isso gente? Dança contemporânea Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu, não bato muito bem E no vídeo de hoje é tipo muito especial o que eu vim trazer pra vocês Eu faço parte de um grupo de youtubers, o Tube Mania Que nele participam vários youtubers que eu amo demais Mas eu vou deixar o link do canal de todos aqui na descrição, confiram lá viu A minha inimiga oculta é a Lawani Mota, ela me tirou e na verdade eu tirei, adivinhem O JP do Book Mania é um canal que eu amo demais Meu, os vídeos da Lawani Mota eu adoro, principalmente os vídeos de boneca dela Eu gosto muito, então convido todos vocês pra se inscreverem no canal dela e no do JP E de todos os outros participantes também Bom, o inimigo oculto funciona da seguinte maneira A gente fez um sorteio pelo site de todos os participantes E cada um tirou um, isso vocês sabem E daí o intuito era cada um mandar alguma coisa estranha Não necessariamente, sabe, que dê medo Mas alguma coisa bem zoada Então vamos ver o que a Lawani me mandou Vou abrir aqui, gente A caixa Chegou faz um tempinho Mas eu queria gravar pra vocês Então agora que eu consegui gravar caprichadinho Peguei um estilete porque eu acho mais fácil Do que abrir com faca ou outra coisa Deu Ai, gente, tá tapado com essa cartinha Falando em cartinha, que linda essa cartinha, Lawani Olha, tem a logo dela Bem caprichado Lawani Mota Beijos apertados Vou abrir agora Olha que linda ela desenhou Rio de Janeiro 20 de novembro de 2016 Olá, Malu Altman Minha inimiga oculta Aqui no YouTube Mas no final você vai ver que serei para sempre Sua amiga e unicórniana Ai, que fofa Minha unicórnia Gostaria de ver mais vídeos de Baby Alive no seu canal Com carinho Lawani Mota Beijos apertados Ai, que linda Adorei a cartinha dela Muito caprichada E vou trazer Agora eu Ai, ela tem um negacinho de Baby Alive Vamos ver o que que é, gente Hum Comida para boneca Ai Gatinho Furado Como é que eu vou botar a comida dos meus filhos aqui, Lawani? Ai Tem mais um papel aqui Vamos ver o que que é Ai, gente Aqui tem o pretinho Ai, que fofo É só um papel ali Achei que era uma cartinha Olha, gente Cadê o outro? Porque, ó Porque, ó Assim, se eu botasse a comida das minhas filhas Ia vazar tudo, né? Ó Deixa eu abrir com vocês Que legal Ai, vem papinha E o pratinho Olha, vem várias papinhas Não sei se é só de Green Vags Mas, enfim E a colherzinha E esse pratinho Mega fofo Oi Sou meio banza pra abrir Mega fofo, gente Olha aqui Ai, que lindinho Então, gente Esse foi o meu presente do inimigo oculto No final eu me dei bem Ganhei um presente bem fofinho da Lawani Então, obrigada por tudo Tá, Lawani? E eu espero vocês assistindo os vídeos dos outros participantes Um beijão Dê like nesse vídeo Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal de todos que estão participando E se vocês conhecerem algum desses canais Por causa do meu vídeo Podem comentar Vem pelo canal da Malu Malu, né? E me sigam nas minhas redes sociais Agora eu tenho fanpage Tô chique Espero que vocês seguindo lá Curtindo Um beijão E tchau